Olá você do Mecânico Online, tudo bem? Dessa vez eu vim até Riviera de São Lourenço, São Paulo, conhecer novidades do novo lançamento da BMW, o iX. É um lançamento totalmente elétrico, que já tem um diferencial de oferecer a maior autonomia de um veículo elétrico vendido no mercado brasileiro, 630 km. Esse já é um grande diferencial, fora o pacote de tecnologias, que inclusive a BMW chama de veículo inteligente. Eu vou falar só de uma tecnologia que a gente tem aqui na grade dianteira, ela é auto-regenerativa, pois utiliza os recursos da nanotecnologia. Então, seja muito bem-vindo ao canal de vídeos do Portal Mecânico Online. Eu sou Tarsísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista, que vai ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Aproveite agora para curtir o nosso canal, marcar o sininho para saber de todas as novidades, porque aqui no Mecânico Online a gente não impulsiona o vídeo no YouTube. E vamos mostrar todos os detalhes para vocês, a partir de agora, com o BMW iX. Voltamos agora para mostrar todos os detalhes da nossa avaliação com o BMW iX. Um veículo totalmente elétrico que a BMW traz agora para o mercado brasileiro, ele chega em duas versões. Eu já vou pincelando aqui algumas novidades. Por exemplo, a autonomia nessas duas versões é muito boa. O pacote que esse veículo oferece, ele realmente é um destaque quando a gente compara no mercado brasileiro. E quando a gente pega essa versão que eu estou avaliando aqui, a mais top, a mais completa, numa autonomia de cerca de 630 km. E quando você faz uma análise aí do dia a dia de quem utiliza um veículo como esse, ele utiliza cerca de 15 km por dia. Então a gente está falando aqui de uma autonomia de mais de 600 km, o que dá essa liberdade de você ter um veículo elétrico para realmente pegar a estrada e curtir muito mais o caminho. Eu vou mostrar inicialmente aqui os detalhes do interior e depois vamos para um teste dinâmico e interagir com o BMW iX. Vou aqui mostrar a chave para vocês, essa aqui é a chave, não é uma chave qualquer, é cheia e repleta de tecnologias. Eu até já adianto o acessomecaniconline.com.br, onde eu mostro todos os detalhes do aspecto de tecnologia que esse veículo tem. Tem uma matéria lá específica do lançamento do BMW iX. Tem uma chave que você vem com ela no bolso, uma chave presencial, acessa o veículo facilmente. Se tiver com algo na mão, pode vir no porta-malas, só dar um chutinho assim na parte traseira do veículo, fazer a entonação, o gesto de um chute que vai ter abertura. E também o fechamento do porta-malas com esse mesmo chute, aquela função que a gente chama hands-free ou mãos livres. Isso é muito legal, são tecnologias, são facilidades e que mostram que cada vez mais são úteis aí no dia a dia. Então com essa chave aqui você entra no veículo, as maçanetas elas são embutidas, isso é muito legal, uma elegância que esse veículo tem. E muito prático de utilizar. Então entrei aqui no veículo, tem até um detalhe, a abertura para sair do veículo é feita por um botão. Você não tem mais tipo uma alavanquinha para puxar. E um detalhe aí sim, chama muito a atenção o acabamento com cristais. Muito bonito o acabamento todo elétrico aqui dos bancos, mas os botões com acionamento aqui, os botões de acionamento com cristais. Deu realmente um destaque, o carro ficou muito bonito no acabamento que ele oferece aqui e a gente vai navegar e dar uma olhada. Você tem aqui um bom acabamento, acabamento do carro com várias áreas, suave ao toque e ao mesmo tempo tentando ser minimalista. É até difícil quando a gente fala de um veículo como esse, do nível que ele tem, falar que ele é minimalista. Mas ele oferece um requinte, uma qualidade sem ser abusivo. Por exemplo, você não vê a presença de cromados. Então ele é um veículo muito sustentável em todo o seu processo construtivo. Vamos dar uma olhada aqui, na verdade eu vou colocar o cinto de segurança. Eu gosto sempre de falar do aspecto da segurança. Então já coloquei aqui o cinto de segurança. E vamos dar uma olhada aqui. O volante, literalmente, ele é multifuncional e é hexagonal. Então passa todo o lado de esportividade. Fica muito mais prático aqui você utilizar. E tem o ajuste elétrico. Então você faz o ajuste elétrico com muita facilidade, você encontra a posição de dirigir. O banco, para encontrar a melhor posição de dirigir, também com ajuste elétrico. E você pode setar em até dois modos. Tem dois modos aqui de configurações para setar. E tem também o aquecimento do banco. São as facilidades. Aqui no console central, eu apertei, tem um compartimento aqui que eu posso colocar algumas coisas, né? Tal, bem funcional. E tem também o acesso a toda a parte de funcionalidades aqui do veículo. Que a gente vai olhar. Piso plano em todo o interior do carro. Então o espaço interno é muito bom, muito conforto. Tá, você se sente muito bem. E ele é todo plano aqui também na parte traseira. Inclusive, saída de ar-condicionado, né? Isso é bem legal. Tem essa saída de ar-condicionado aqui na parte traseira. Então já falamos aqui do acabamento, de como funciona. Um detalhe para vocês. Eu vou abrir aqui a porta. Tá? Ela é uma porta que quando você baixa o vidro, ela fica totalmente livre, tá? Essa é uma característica. São poucos veículos que a gente vê no aspecto de esportividade. Tá, fechei aqui. Vou dar um toquinho. Já faço o fechamento automático. Quer falar mais de recursos, de novidades, de tecnologia? Você tem aqui, ó, um teto panorâmico. E esse teto panorâmico não tem mais a Pessiana. Então eu posso colocar as câmaras aqui que não tem nenhum problema da Pessiana. Porque basta vir aqui no botão. Então, por exemplo, eu tô visualizando agora. Ele já escureceu automaticamente. Vou apertar novamente. Ele já clareou aqui. Já passo a visualizar o que tem do outro lado. Então você tem a função aqui no teto. Muito prático, né? Muito funcional. Pronto, aqui é clareou. Eu tô visualizando as plantas, né? As árvores estão do outro lado. Vou apertar novamente. Ele automaticamente já escureceu. Espero que vocês consigam visualizar isso. Mas é um recurso, uma tecnologia. Um outro recurso de tecnologia, ele tem um eixo traseiro direcional, tá? É bem legal. Você não vai direcionar o eixo. Mas à medida que você faz aí uma curva que entra numa situação de rodagem, o veículo faz essa conversão. Vamos dizer assim. Ele direciona o eixo traseiro, dando mais conforto e dando mais segurança, por exemplo, na hora que você tá manobrando com o veículo. Vamos navegar porque são muitas funções. Por isso que eu tô repostando aqui pra vocês. Acesse o mecaniconline.com.br pra ver um resumo. Porque aqui, por mais que a gente queira passar, vai fazer um vídeo muito longo. E não é esse o objetivo. O objetivo é passar as principais informações aqui pra vocês. Vamos chegar então aqui no console central. Pra gente visualizar o que é que a gente pode fazer. Então eu tenho aqui, menu, a parte de mídia, telefone e navegação. Vamos chegar aqui no menu. Tá? Podemos ir direto nele aqui. Aí você tem todas as funcionalidades aqui. BMW ID, dispositivos móveis, assistente pessoal, Android Auto, Apple CarPlay, Rádio FM, navegação. Tudo isso, os modos que você pode escolher aqui. Recarga. Dá uma olhada aqui na recarga. São as novidades. Então, todos os modos de recarga que ele tá mostrando aqui, as funcionalidades. A gente pode dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. A forma mais rápida. Então um veículo como esse, normalmente, quando vai até os 80%, ele carrega bem rapidamente. E aqueles 20%, é na hora que ele vai completar realmente ali o copo, né? Você enche o copo rapidamente, mas esses 20% finais aí, ele demora um pouco mais. Então tem todas as informações aqui. E você pode navegar. Pode ver na multimídia. Deixa eu voltar aqui pra gente só passar rapidamente. Conforto do banco, conexões, automatizar hábitos. São muitas funcionalidades. Não vai dar pra gente explorar tudo isso aqui, hoje assim, tão rapidamente. Aplicativos do veículo ou todos os aplicativos. Vou voltar aqui para o menu. Então no menu, a gente tem aqui as informações de navegação, o rádio, o telefone, assistente pessoal. O meu BMW aqui também com as informações do veículo. Então são muitas funções. Vou só passar aqui rapidamente pra vocês terem uma ideia de o que a gente pode estar mostrando. Ah, um outro detalhe também, né? É possível, por exemplo, colocar no rádio aqui. Vou colocar aqui no rádio. Ah, vamos voltar. O que a gente consegue navegar aqui, ó. Mídia. Tá, então você tem aqui as fontes de áudio, frequência manual, salvar emissoras, som, configurações de som. E tem um som imersivo. Isso é bem legal também. Então experiência 4D. Vamos colocar pra sincronizar todos. Tá, então aqui, ó. O banco aqui já tá funcionando e já tá pra sincronizar todos. Então vamos dar uma olhada aqui como funciona essa parte de experiência 4D. Vivenciar o som. Aí não dá pra mostrar isso pra vocês assim aqui no vídeo. Mas o som tá aqui integrado ao banco, tá? Você literalmente entrou numa sala de cinema dentro de um veículo. Isso é muito legal. Ah, quer aumentar o som? Bota a mão aqui, ó. Através do gesto, você pode aumentar e diminuir o volume. Vou aumentar. Bota o vibra. E aqui eu tenho um controle. Através do gesto, você pode mudar a música. Você pode ir pra um lado e ir para o outro. Você tem várias funções que você faz aqui direto com os gestos. O que é bem legal e bem diferente, né? A vivência aqui desse som foi realmente muito boa, excepcional. Aqui no centro a gente tem um painel com as informações do veículo, consumo, como tem funcionado, energia, tudo. Totalmente elétrico. E na hora que você coloca o destino, ele já mostra o aspecto de autonomia. E já faz uma análise no aspecto de autonomia. Então, mídia, a gente já olhou, telefone, navegação, tá? A gente utilizou bastante. Aqui a gente volta para o central. Vamos dar uma olhada aqui mais nas informações. Então, aqui a gente tem a visão panorâmica. Você consegue ter essas visões aqui do carro também. Já nesse outro botão aqui, ó. Você tem as configurações de condução. Então, as assistências motoristas, propulsão e recarga. Esse último item aqui é a altura em relação ao solo, que você também pode ajustar. Vou deixar aqui no modo normal. Aqui você faz o aumento e a redução. Ele mostrando também que você pode fazer isso direto aqui através dos gestos. Então, é um carro intuitivo. Ele vai passando essas informações aqui para vocês. São os principais itens. Eu tenho o freio de mão automático, controle eletrônico. E tenho também o auto-holding, que é aquela função que quando você está no trânsito, você não anda e para, com essa função aqui ativa, você tira o pé do freio, ele permanece parado. Esse carro vai além. Ele também tem um sistema de piloto automático inteligente, que ele para e anda sozinho. Isso é muito legal. A gente vai testar aí na prática e tentar mostrar para vocês. Rapidamente, vou mostrar aí o design do carro. Vou aproveitar as imagens de apoio para mostrar os detalhes do acabamento que esse carro tem. E a gente vai navegar, literalmente, a partir de agora. Então, pessoal, vamos dinamicamente conhecer mais detalhes desse veículo. Totalmente elétrico da BMW. Eu vou aproveitar aqui, porque são muitas informações. A gente tem que consultar para vocês para passar a informação mais correta. Então, são 30 unidades já vendidas no mercado brasileiro. E até o final do ano, dentro do grupo da BMW, serão 5 modelos elétricos que a marca vai estar oferecendo aqui no mercado brasileiro. Uma preocupação que a marca teve no aspecto dos materiais e na reciclagem. Tudo isso trabalhando para uma redução de emissão, quando a gente fala de um veículo elétrico em todo o processo produtivo, o que é muito importante. É um veículo sustentável, com o uso de reciclados, materiais renováveis e outros itens. A gente acompanhou uma apresentação hoje pela manhã com o Emílio. E ele mostrou todos esses detalhes no aspecto construtivo do BMW iX. E quando a gente considera o ciclo de vida de um veículo como esse, 95% dele pode ser reaproveitado. E no aspecto de bateria, 96% de taxa de reciclagem. Isso é muito legal, bem interessante. Quando a gente fala de autonomia, tem o ciclo WLTP. Esse é o ciclo aí que mostra mais e se aproxima do dia a dia de um usuário de um veículo que utiliza um veículo elétrico como esse. Ele chega em duas versões. A primeira tem 240 kW de potência ou 326 HP, né, cavalos de potência e 630 Nm de torque. Já essa versão que a gente está avaliando, que é a versão mais preferida, até quando a gente compara o aspecto de preço. Essa versão aqui, a versão mais top, ela tem 523 HPs, 523 CVs aí aproximando, 523 cv de potência, 765 Nm de torque e 630 km de autonomia, considerando o circuito WLTP, tá. É uma bateria que tem 111,5 kWh de capacidade. De 0 a 100, ele precisa de apenas 4,6 segundos. Já imaginou? Então, na primeira versão, a versão, vamos dizer assim, de entrada, de 0 a 100, ele faz em 6,1 segundos. E esse aqui, de 0 a 100, em apenas 4,6 segundos. Por questão de segurança, por autonomia, pela forma como trabalha a bateria, a velocidade é limitada em 200 km por hora. Para você ter uma ideia, a capacidade de carga desse veículo é equivalente a 5 mil telefones lá, o iPhone. É bem interessante a capacidade de carga dessa bateria ser equivalente a 5 mil smartphones, no caso aí, o iPhone. Quando a gente vai para o lado externo, é um design que combina forma e função. Isso também é muito importante. E um outro detalhe no modo de condução aqui, eu estou até com ele aqui no aspecto de conduções aqui. Assistência motorista, esse é um veículo semi-autônomo nível 3. Isso é bem interessante, com todos os recursos. Acesse lá no Mecânico Online que eu detalho mais essas informações. Ele faz um estacionamento automático, não sei se eu vou ter condições de fazer isso aqui na prática hoje, porque o horário está um pouco corrido, mas ele consegue fazer um estacionamento completo. Não é aquele que só faz girar a direção. Isso é novidade para você, pois ele já acelera e freia sozinho. É só você esperar que ele faz isso. Vou tentar mostrar isso para vocês. A grade dianteira é auto-regenerativa. Então isso é muito interessante para cobrir pequenos riscos através de nanotecnologia. O futuro da pintura provavelmente vai por aí, onde temos uma resina com nanotecnologia e é o primeiro carro da BMW com esse recurso. Esse veículo aqui é o top. A BMW pegou ele, foi lá na prateleira e saiu pegando todas as tecnologias, os recursos e ofereceu aqui no BMW iX. São 30 alto-falantes, inclusive embutidos na estrutura dos bancos. Inclusive eu fiz essa prática, essa dinâmica, mostrando aqui uma imersão aí junto do som. O BMW iX oferece dois anos de garantia para o veículo como um todo e oito anos para o sistema elétrico com a bateria. Práticas, eu já mostrei aqui o controle gestual que lhe oferece. Uma ausência de cortina aqui no teto, onde você faz por acionamento aqui direto ou mesmo por voz, você pode colocar aí para ficar, clarear ou escurecer isso automaticamente. para clarear ou escurecer aqui o teto, a peciana, literalmente através de um comando aqui de forma elétrica. Esses são os principais diferenciais e vamos aproveitar então para conhecer mais detalhes agora na prática. Vamos lá! Então eu estou com o veículo ligado, vamos sair e conhecer na prática aqui as novidades, as interações com o BMW iX. Mesmo com o freio de mão acionado aqui, automaticamente já libera o veículo. Olha aqui os modos de condução, ele tem três modos de condução que você pode ajustar conforme a escolha do motorista. Saia da rotatória na quarta saída para o passeio do Maracá. Saia da rotatória na quarta saída para o passeio do Maracá. Aqui a gente tem a navegação, mostrando o caminho para você, na hora que chega no lugar, ele mostra de forma bem prática aqui a navegação. Muito interessante essa forma de utilizar o GPS aqui no BMW X, um sistema bem mais novo. Vamos baixar um pouquinho o som? Então, ó, comando gestual, prática e funcional. Então, aqui ele tem um indicativo, eu não vou fazer essa rota agora, eu estou indo para outro caminho, mas ele mostra, com a câmera, ele faz a realidade aumentada, né? Você consegue visualizar aqui, ó, o caminho que você deveria fazer. Isso é bem legal. Uma outra funcionalidade e tecnologia presente no BMW X é o sistema de Stop & Go. O que é que acontece? Eu estou aqui no meio do trânsito, nesse ande-para, ele automaticamente, ó, ele está mantendo o veículo aqui no centro da faixa e à medida que o carro da frente anda, ele anda também. Parou o trânsito, a gente, por exemplo, for para uma velocidade aqui igual a zero, vamos ver o que é que vai acontecer, né? O trânsito está andando aqui lentamente, ele vai mantendo a velocidade, ele vai corrigindo aqui a direção automaticamente. Então, eu vou deixar solta. Vocês visualizam aqui, ó, parou. Chegamos a zero, o veículo está parado. Independente do tempo que esse veículo fica parado, na hora que o veículo da frente andar, ele automaticamente vai seguir aqui o fluxo. Então, é mais conforto, mais comodidade, o motorista fica aqui muito mais tranquilo. Vamos observar aí na prática, na hora que a gente conseguir andar um pouco mais aqui no meio desse trânsito, o veículo, ele vai automaticamente o comportamento que ele tem. Eu estou com o auto-rode aqui ativo, esse aqui é o freio de mão, aqui a relação da marcha, da transmissão, tá? Aqui os comandos, tudo isso para vocês terem, visualizarem um pouco mais aqui durante a nossa avaliação, aproveitando que o trânsito está parado. Consegue notar aqui a diferença? Vou aqui, ó, apertar, ó, clareou, vou escurecer agora, escureceu. O veículo andou, ele automaticamente, eu não fiz nada, ele automaticamente já começou a se movimentar, tá? Então, mais uma vez, aproveitando aqui, ó, eu posso até olhar para o teto, porque o veículo vai parar automaticamente, clareou, escureceu novamente. E ele vai trazendo o carro aqui para o centro da faixa. Então, aqui eu tenho os modos de condução, pessoal, esporte e o modo de eficiência. Eu vou colocar agora no modo esporte. Então, o veículo já muda aqui o design, já fica mais esportivo. Eu também vou pegar aqui por gestos, ó, baixar um pouquinho o volume aí, para a gente não ter problema com a música. Então, você pode fazer essa alteração com o gesto e pode também mudar a estação, jogando para um lado ou para o outro aqui, você faz a mudança de estação que você estava ouvindo. E outra característica, eu já coloquei aqui no modo de condução mais esporte, para ter toda a dinâmica que esse veículo entrega, né? Toda a potência, todo o torque. A gente está com a versão mais top, a versão mais completa. Assim que eu passar aqui no pedágio, eu vou mostrar esse ganho de velocidade nas retomadas e o ganho. Quando a gente sai aí de 30 km por hora, você consegue ganhar rapidamente a velocidade. Então, aqui passando no pedágio, eu vou aproveitar para mostrar o ganho de velocidade no modo esportivo. Você vê que ele é muito rápido e o desempenho, literalmente, do carro é muito bom. Aqui o sensor de ponto cego, em ação, vou ligar a seta. Você vê que ele começa a piscar e também vibra aqui o volante. Então, eu vou aproveitar para mostrar o comando aqui para o gesto. Então, aqui o que eu consigo é aumentar o volume. Coloquei aqui o volume, posso mudar a estação também. Vamos lá, mudar a estação. Então, aqui mudou a estação e muda a outra estação também. De novo. De novo. Vou baixar o volume. Tudo isso, feito aqui por gestos. Olá, BMW. Ajustar a temperatura do motorista em 20 graus. Vou ajustar 20 graus Celsius para o motorista. Olá, BMW. Qual a autonomia de bateria que eu tenho? A bateria está 68% carregada. Sob as condições atuais, a sua autonomia restante ainda é de 385 quilômetros. Então, pessoal, mostrando para vocês aqui o sistema de GPS, tá? A câmera, mostrando aqui o caminho e a realidade aumentada, mostrando a saída que eu devo seguir aqui para o caminho. Coloquei aqui no modo de condução agora, deixa eu colocar no modo esporte, tá? Então, no modo esporte, você pisa e acelera a dinâmica do veículo. Tem até um barulho, um som esportivo. E o desempenho do carro fica muito bom. Então, no modo esporte, você pisa e acelera a dinâmica do veículo. Então, no modo esporte, você pisa e acelera a dinâmica do veículo. E a dinâmica do veículo. Então, é isso, pessoal. Vamos chegando ao final de mais uma avaliação aqui no Mecânico Online. Dessa vez, o BMW iX, um veículo que chega com autonomia elétrica recorde, excepcional no mercado brasileiro. Com diferencial de ser um veículo inteligente, com muitas tecnologias. Um pacote realmente que chama a atenção, tecnologias inteligentes, como, por exemplo, a autoregeneração, que você encontra ali na grada dianteira. Mas um pacote de tecnologias de assistência de condução ao motorista, o que é bem legal. Eu vou agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha nas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.